As vagas para os serviços disponíveis no sistema de agendamento do JÁ agora passam a ser liberadas em um novo horário, a partir das 6 horas da manhã. Para agendar o atendimento, o usuário deve acessar o site agendamento.cplag.al.gov.br e marcar o melhor dia e horário disponíveis na plataforma. O agendamento é gratuito e deve ser realizado pelo próprio cidadão ou por uma pessoa de sua confiança. De acordo com informações da Superintendência de Atendimento ao Cidadão, da Secretaria de Estado, do Planejamento, Gestão e Patrimônio, a nova medida deve otimizar o funcionamento do sistema. Para realizar a sua marcação, basta fazer login no Agendamento JÁ, seguindo o passo a passo das informações. Se for o primeiro acesso, o usuário deverá clicar em Registrar e, em seguida, preencher os dados com o seu nome, CPF, CEP do seu endereço residencial, e-mail, telefone e confirmar o cadastro. É bom lembrar que a Central JÁ de Atendimento ao Cidadão não envia código de verificação através de WhatsApp ou via SMS. Anete Carvalho, para a sua TV Educativa de Alagoas.